E jogador fazendo três gols, e quem faz três gols, pede música no Fantasma. Beleza, Emílio, quem faz três gols, uma música, pede pra nós aí. Boate Azul. Boate Azul, grande, Emílio, três gols. Curar a dor desse mal de amor, na Boate Azul. Mas é que quando a noite, vai se aboliçando, o clarão da autóloga. Os integrantes da vida do corpo, se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, nem foi embora. Deixaram-se as portas, nozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, qual era o nome daquela mulher. A flor da noite, na Boate Azul. Cantei essa música, cento e cinquenta mil vezes. É por isso que você está rico desse jeito, rapaz. É outra, amor.